Tô meio desenquadrado aqui, né? E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que é a primeira vez que algum canal faz no YouTube. Eu pensei muito em gravar esse vídeo aqui porque, cara, é algo assim mesmo novo. Eu tinha medo de alguém não gostar. Então finalmente eu tô aqui gravando um Tiz Responde. Ninguém nunca faz isso. Muita gente tava pedindo pra mim trazer um Tiz Responde. Eu já fiz um ou dois vídeos desses aqui no canal. Eu vou tentar deixar na descrição aí porque eu não listo os vídeos, então eu não sei exatamente qual que é. Mas novamente aqui trazendo pra vocês, eu respondi as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Eu vou tentar deixar aí na tela e tá na descrição também. Caso você não conseguiu mandar, você não viu onde mandava, me segue no Instagram, Thiago é o Danaltics. Vai tá na descrição, segue lá que é muito importante. Então eu vou deixar de enrolação, vou pegar aqui as perguntas. Eu não sei se eu vou botar aí na tela pra vocês, mas eu vou estar respondendo aqui, vou falar o nome das pessoas. Não esquece também de deixar o like e se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo. Simão S20 perguntou assim, quais são os locais que mais se chamam a atenção em Portugal? Cara, em Portugal os locais que mais me chamam a atenção pra mim é a Ilha da Madeira, que faz parte de Portugal. Um lugar que vocês falam muito pra mim também é o Açores, eu acho que é assim que fala. É um lugar muito bonito, a galera fala que é um destino aí de turista e tal. Claro que também é a cidade de Portugal, Lisboa, Porto, assim, mas de primeira assim, né? O Miguel 14 perguntou, quando vai comprar a camisola do Benfica, né? Ele colocou de Benfica. De Benfica ou do Benfica? Cara, eu ia comprar a camiseta do Benfica e a do Sporting, assim, com o tempo. Tipo, cada mês eu ia comprar uma, igual eu comprei a do Porto. Porém, depois que eu postei o vídeo da camisa do Porto, entrou em contato comigo duas lojas. Cada uma me ofereceu uma camisa. Uma foi do Benfica e a outra do Sporting. Elas me falaram que ia me enviar e as lojas são de Portugal, então vai demorar um pouco pra vir. Eu acho que já tá vindo, eu não sei, não tenho certeza porque eu não tive mais contato com as lojas. Porém, elas me falaram que ia enviar e como é de Portugal, demora um pouco. Eu vou ver se vai vir mesmo e aí eu trago aqui o vídeo pra vocês, beleza? A Felipa Ribeiro perguntou, quem acha que vai ser campeão deste ano da Liga Noss? A Liga Noss tá na rodada 9 de 34, então tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu não acho certo eu falar aqui e cravar alguém campeão agora, né? Porque ainda tem muita coisa. Se tivesse mais pra frente, lá pra rodada 25, eu ia cravar alguém campeão aqui. Mas, como não tá, é bem difícil. Eu vou falar o que a lógica tá falando, cara. Hoje, quem tá em primeiro e que tá com os melhores resultados, ultimamente, pelo menos, é o Benfica. O Porto acabou tropezando nessa última rodada, ganhou do Famalicão na última também, antes dessa última rodada. Então, assim, meio que ajudou o Benfica a estar em primeiro, porque tirou, não deixou o Famalicão disparar, mas depois acabou tropezando, empatando e o Benfica ganhou os últimos dois jogos. Quem que vocês acham que vai ser campeão? Comentem aí quem que vocês acham, se o Benfica vai ser campeão novamente, se o Porto vai recuperar, se o Sporting vai surpreender, se o Braga vai chegar. Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Ou o Famalicão, né? Vai que o Famalicão ainda surpreende até o final do campeonato aí, né? O Simão Rodrigues perguntou, namoras? Sim. O Simão 13, né? Mais um Simão, já são dois Simões aqui. Perguntou, quando vem pra Portugal, cara? Quando que eu vou pra Portugal? Eu também queria saber disso, também queria saber, né? Um inscrito comentou aí, cara, bem que o campeonato português podia pagar uma passagem pro X e assistir algum jogo, né? Eu também achei que seria legal essa ideia, né? O campeonato português, chama a gente aqui, por favor. Galera, eu já falei em outros vídeos, cara, é bem caro ir pra Portugal. Eu não tenho essa condição de ir agora, eu não sei quando que eu vou ter, então não tem uma data prevista pra mim pra Portugal. O Gonçalo perguntou, qual é a melhor claque portuguesa e brasileira para ti? Cara, essa é uma pergunta bem polêmica, bem difícil de responder, mas eu vou responder dando a minha opinião aqui. Lembrando, galera, é a minha opinião, não significa que a torcida que eu falar aqui é o time que eu torço, porque eu não torço pra nenhum time de Portugal, cara. Eu sou um corinthiano, o mundo inteiro, já falei isso pra vocês e eu tô repetindo aqui novamente. Eu sei que vocês querem que eu torça pro time de vocês, mas eu não torço, galera. Eu gosto de acompanhar, eu amo futebol português, mas eu não torço pra nenhum time. Toda hora alguém fala que eu torço pra alguém, né? É só eu fazer alguma coisa a mais pra um time que já virei torcedor daquele time. Mas respondendo a pergunta aí, dessa vez eu não vou ficar em cima do muro, porque agora eu sou um cara que não fica em cima do muro. Eu gosto de todas. Não, tô brincando, tô brincando, vai responder. Brasileira, é claro que eu vou falar do Corinthians, porque eu sou corinthiano e eu acho a torcida do Corinthians a mais foda brasileira. Cara, por inúmeros motivos, inúmeros acontecimentos, a história, eu acho a torcida do Corinthians no Brasil. Em Portugal, eu acho duas torcidas que eu gosto muito. Não que eu torça pra aqueles times, tá? Eu tô falando que eu gosto da torcida. E não desmerecendo as outras torcidas. Não é porque eu gosto dessas torcidas que as outras são mais fracas ou são piores. Não, nada disso. É só a minha opinião. Um mero ser humano aqui. Minha opinião é igual a sua. Vale a mesma coisa. Então, assim, não significa nada. Mas, na minha opinião, eu gosto muito da White Angels e da Super Dragões. É minha opinião, tá? Como eu falei, cada um tem uma sua opinião. Meu irmão gostou muito da torcida do Sporting. Eu gosto muito da torcida do Sporting, da torcida do Benfica também. Então, assim, é difícil. É difícil responder. Mas pra não ficar em cima do muro, eu fico meio que nessas duas aí, torcidas. Eu acabei de falar que o Benfica vai ser campeão. E agora eu falei que a torcida do Porto e do Vitória são... Que eu gosto mais e agora a galera vai bugar. Meu Deus, pra quem que ele torce agora? O João Pedro perguntou, qual é a tua próxima meta do canal? Cara, a próxima meta do canal, velho, eu acho que é... Cara, chegar aos 200 mil. Não tem nada mais que isso. Eu tô feliz com o canal. Eu criei um publicozinho aqui. A galera que acompanha o canal, eu tô feliz. Eu não vivo do canal, como eu falei pra vocês. Eu vou começar a trabalhar. Eu tenho que começar a trabalhar, né? Então, eu não vivo do canal. Eu tentei viver dele durante esses seis anos, mas eu não vivo. Então, assim, a minha meta do canal é continuar fazendo o que eu gosto aqui e chegar a 200 mil inscritos. Eu acho que é isso. O FC Porto Design perguntou, qual o seu jogador preferido do mundo todo, cara? Essa resposta não é tão difícil. Eu já falei em um milhão de vídeos aqui pra vocês. É meu jogador preferido. Não tô falando que ele é o melhor do mundo. Mas é o meu jogador preferido. É o Neymar. Não estou falando que é o melhor do mundo. E antes que vocês falem, ah, mas não tem bola de ouro. Só tô falando que é o meu jogador preferido. O João Dias perguntou, se morasses em Portugal, onde moravas? Abraço. Abraço, João. Cara, se eu fosse morar em Portugal, eu acho que eu ia morar em... Caraca, é difícil essa pergunta. É difícil, hein? Cara, acho que Lisboa ou Porto. Não sei. Eu não sei como é a condição de vida. Não sei qual que é o lugar mais caro, mais barato. Qual que é o lugar melhor pra se morar. Eu nunca vivi em Portugal, então eu não conheço. É bem difícil, cara. Porque tem muita cidade bonita, muita cidade boa de se morar em Portugal. Então, não sei, cara. É que essas duas são as maiores e mais conhecidas, né? Mas o Salvador Gonçalves perguntou, qual foi o gol que mais festejaste? É bem difícil falar ele aqui, hein? Cara, o gol que eu mais comemorei, falando a verdade, foi o gol do Guerreiro no final do Mundial de 2012, do Corinthians contra o Chelsea. Eu comemorei muito na final do Libertadores contra o Boca Juniors em 2012. Mas aquela final, cara, eu acordei cedinho pra assistir o jogo. Eu tava com o meu irmão. Aquilo lá eu comemorei de um jeito que vocês nem imaginam, velho. O Chelsea, o jogo inteiro pressionando o Corinthians, o Chelsea com o timaço, tinha eliminado o Barcelona na Liga dos Campeões. Campeão da Liga dos Campeões com o timaço. O Corinthians vai lá e ganha do Chelsea lá no Japão com mais de 30 mil torcedores corintianos, velho. Foi 30 mil corintianos no Japão, velho. Sabe o que é isso? A Catarina Martins perguntou, qual a tua idade abraça de Guimarães? Eu tenho 20 anos. O Cadolas1999 perguntou, qual o melhor jogador do campeonato português para ti? Cara, eu não assisto todos os jogos de todas as rodadas do campeonato português, porque é impossível, né? Mas desde que eu comecei a ocupar o campeonato português, eu gostei muito e gosto muito do futebol do Bruno Fernandes. Pra mim, é o melhor jogador que tem hoje atuando no futebol português, é o Bruno Fernandes. O Pedro Pinheiro perguntou, imagina se que tinha a oportunidade de vir a Portugal, mas só podia ir a um estádio. A que estádio? A pergunta cortou aqui, mas eu acho que ele perguntou qual estádio que eu iria em Portugal, né? Se eu tivesse a opção de ir só um. Eu iria no Estádio da Luz, cara. No Estádio da Luz, eu tenho muita vontade de conhecer o estádio do Benfica. Também tem o estádio do Braga, né? Que é dentro de uma pedreira que eu acho bem da hora. Não sei, eu ficaria dividindo esses dois estádios. A última pergunta aqui é do João Matos, ele perguntou, o que te levou a ter tanto interesse pro Portugal e as equipes, etc, né? Abraço de Braga. Abraço é uma pergunta que eu já respondi em vários vídeos, mas é bem... Eu vou responder aqui rapidamente. Resumindo, né? Eu sempre gostei de Portugal, porque a gente no Brasil, aqui no começo, a gente aprende um pouco sobre a colonização no Brasil, então eu escuto sobre Portugal, Espanha. Então eu sempre ouvi falar sobre Portugal, eu gostava muito, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, então isso me fez torcer mais pela seleção de Portugal por conta do Cristiano Ronaldo. E aí, de repente, eu fiz um react de uma paródia do Resendível aqui no canal, Despacito, né? E a galera começou a pedir pra mim ver a paródia do Circasio. Eu não acompanhava o Circasio, mal conheci o canal dele. Como muita gente pediu, eu fui lá e fiz um react da paródia do Despacito do Circasio. E aí, cara, surgiu um monte de português aqui no canal, um monte de gente. E como eu fazia react de pedidos, muita gente começou a pedir pra me acompanhar os canais portugueses e aí foi quando eu comecei a fazer react e, cara, aí o canal cresceu de uma forma sem comparação. E eu comecei a pegar gosto pela comunidade de YouTube portuguesa. Mas em relação ao futebol português, eu sempre tive a vontade de acompanhar, de conhecer mais. Assim, em relação ao YouTube de Portugal e ao canal do português, foi meio que assim que aconteceu. Mas é isso, eu acho que deu pra entender um pouco. Eu acho que deu pra entender um pouco. Bom, então eu vou deixar o vídeo por aqui, consegui responder bastante perguntas. Não esqueça de seguir eu nas redes sociais que lá eu me interajo melhor com vocês, eu faço as perguntas lá. Então, me segue aí no Instagram que tá na descrição, é o Thiago da Matix. E até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like e tchau!